Fala pessoal, bom, estou aqui iniciando nesse canal e quero compartilhar com vocês alguns conteúdos sobre nutrição esportiva, que é minha área de trabalho, minha rotina de trabalho, minha rotina de treinamento e algumas provas que eu vou fazer ao longo do tempo. E nesse primeiro vídeo eu queria falar sobre a nutrição esportiva, como é minha área de atuação, eu acabo atendendo bastante atleta amador principalmente, então eu queria falar um pouquinho sobre ela. Então a nutrição esportiva, ela visa a utilização do desempenho atlético e a recuperação do exercício, pela nutrição individualizada e adequando a quantidade de alimento, os fluidos e se necessário a suplementação para esses indivíduos. Muitas vezes as pessoas confundem a nutrição esportiva simplesmente só com suplementação e não. A nutrição esportiva, ela não está apenas visando a preocupação com a suplementação, e sim com a saúde do atleta. E como as pessoas acabam procurando nutrição esportiva com essa ideia que a nutrição esportiva tem que prescrever suplemento, não é necessariamente obrigatório. Algum tipo de exercício ou esporte, às vezes não é necessário fazer uma suplementação tão aguda. Algum sim, obviamente, que o nutricionista vai prescrever se necessário, mas isso não é a necessidade. Como a nutrição está muito preocupada com a saúde do atleta, a gente vai calcular de acordo com o desgaste dele, com a queixa que ele tem. Então se for necessário, obviamente que a suplementação ela será feita. Beleza pessoal? Esse vídeo eu quis fazer ele curto mesmo, tá? Só para deixar de entrada e falar um pouquinho algumas ideias erradas que a gente tem sobre a nutrição esportiva, tá? Acredito que eu vou aí na semana que vem deixar algum vídeo aí sobre uma rotina de treinamento que eu vou fazer aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre que quiserem, podem entrar em contato comigo. Um grande abraço para vocês!